No dia 11 de fevereiro de 1979, o Irã proclamou o triunfo da Revolução Islâmica. 35 anos depois, os gritos Morta América e Abaixo Israel continuam a ecoar bem alto nas ruas de Teherão, apesar do clima de desanoveamento nas relações internacionais. Eleito em junho do ano passado, o moderado Hassan Rouhani subiu esta terça-feira ao palco na Praça Azad e afirmou que o Irã está determinado em realizar negociações justas e construtivas para resolver a questão do nuclear. O presidente iraniano criticou as sanções económicas que continuam a ser impostas ao país e classificou de ilusão a possibilidade de um ataque contra a República Islâmica que foi evocada por responsáveis americanos em caso de fracasso das negociações. As discussões com vista a um acordo global para a questão do nuclear devem ser retomadas a 18 deste mês, em Viena. Na véspera do culminar dos 10 dias do amanhecer, que evocou o período entre a chegada ao Irã do Ayatollah Khomeini no dia 1 de fevereiro e o derrubo da monarquia do Shah Reza Pahlavi, Teherão afirma ter testado com sucesso mais dois mísseis. Segundo o ministro da Defesa iraniano, um dos projéteis é um míssel balístico furtivo de longo alcance.